E aí pessoal, bem-vindo ao meu canal, Madson Gadelha. Não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para você receber as notificações. Hoje vamos para o vídeo Conhecendo a Cidade de Campinas, parte 1. Vamos lá, não se esquece, dá um like aí, se inscreve no canal e clica no sininho. Tamo junto! Cidade de Campinas 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 Cidade de Campinas